Fala gente, boa! Sejam todos bem-vindos ao Ednerd. O meu nome é Ed e galera, para tudo o que vocês estão fazendo, porque vazaram spoilers. Mais spoilers dos que eu já tinha trazido antes sobre o episódio 8. E a gente não vai ter um visão não, cara. A gente vai ter dois visões... Porra! Tudo isso? ...nessa série, mais especificamente, obviamente, nos últimos dois episódios da temporada. Vem comigo aqui pra saber de tudo e... Roda a vinheta! Bom galera, nesse vazamento em questão, eu vou trazer imagens comprovando o que eu estou falando, tá? Não é tipo teoria não, é imagem do que realmente vai ser mostrado no próximo episódio. Muita gente falou, não, o que você tá falando é teoria, não tem nada a ver. Galera, agora, provas concretas do que eu tô falando. E mais especificamente sobre o visão, porque no último vazamento que eu trouxe, se você não sabe do que eu tô falando a respeito do episódio 8 e 9, ó, card aqui em cima, vai naquela notícia lá e volta nessa aqui pra ter o complemento daquilo lá. Vazou hoje o destino do visão nesse novo episódio que vai ser exibido amanhã. Então é por isso que eu tô correndo aqui, tô no meu horário de trabalho. Então, galera, me ajuda a crescer nesse canal aqui, ó. Clica no botão inscrever-se, já deixa o seu joinha aí, ativa o sininho. Toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar e também segue a gente lá nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Bom, galera, vamos falar agora do que importa. No episódio 8, a gente vai saber como a Agatha ganhou o seu poder, tá? A gente não tem mais detalhes sobre isso, mas o Insider lá, através do portal Reddit, veio e trouxe essa novidade aí. Além disso, a gente vai ver todo o passado da Wanda por meio da magia da Agatha. É como se basicamente todo o passado da Wanda junto com o Pietro passasse numa espécie de holograma. É como se a Agatha e a Wanda estivessem observando ali de um outro ângulo tudo o que aconteceu na infância e na adolescência da Wanda. A gente vai ver a Wanda e o Pietro, quando eles eram crianças, assistindo fitas VHS de vários sitcoms antigos. E é por isso que a gente tem a explicação do porquê que a Wanda cria aquela realidade, cria tudo aquilo lá dentro do Rex, usando aqueles seriados antigos, anos 60, anos 70, sempre no formato de sitcom, com aquelas risadinhas de fundo e tudo mais. De repente, a gente vê uma bomba vindo. Wanda e Pietro se escondem embaixo da cama. É galera, isso é basicamente tudo que a gente descobriu lá em Era de Ultron, quando a Wanda conta a história para os Vingadores, dizendo que o Stark é o grande causador da desgraça da vida deles, que matou os pais, foi uma bomba das indústrias Stark, que foi e caiu ali no apartamento onde eles moravam em Sokovia. Depois disso, a gente vê a Wanda se aliando à Hydra e a gente descobre mais de como que ela obteve os seus poderes. Alguns anos depois, a gente vê a Wanda e o Visão conversando numa cena pré-evento de guerra civil. É basicamente aquele dilema da Wanda ser muito poderosa, dela não ter controle das suas habilidades e causar a perda de vida de várias pessoas, como por exemplo a gente vê na cena de abertura em Guerra Civil, que vai desencadear o Acordo de Sokovia e a separação dos Vingadores em dois grupos. Após a morte do Stark, a gente vê o que acontece depois dos eventos de Vingadores Ultimato, quando a Wanda vai até a base da SWORD e encontra o diretor da instituição, Tyler Hayward. E é nesse momento que a Wanda toma conhecimento dos experimentos que estão fazendo no Visão, porque ela vê o corpo do seu ex-namorado todo dilacerado. A Wanda sai correndo da base sem o corpo, é muito importante isso, ela não resgata o corpo do Visão naquele momento, e ela vai para Westview e chora muito. Depois de um barulho muito alto, o Rex aparece. Então a Wanda cria basicamente o Rex sem tomar conhecimento do que ela tinha acabado de fazer. No final do episódio a gente vê que a Agatha está dominando os dois filhos da Wanda, eles não estão mortos, porém ela está machucando eles muito. Aparentemente a Agatha está sufocando eles com uma corda esfumaçada de cor de rosa, bem no meio da rua. O porquê ela está fazendo isso com eles, não sei, talvez ela precise da dor, da agonia deles, para evocar algum tipo de ritual e trazer aquela outra entidade sobrenatural que a gente já está cogitando há um bom tempo. E a cena do meio dos créditos do episódio 8 vai ser o diretor da SWORD, o Rei Ward, ressuscitando uma outra versão do Visão, que nos quadrinhos é conhecido como Visão Branco. Ele até acaba formando lá uma equipe dos Vingadores da Costa Oeste, e a gente vai ter essa nova versão sendo introduzida no universo compartilhado da Marvel agora. Essa versão do Visão parece estar adormecida, desativada. E numa coisa que não ficou muito clara, o cara que vazou disse que a criação do Visão envolve um monte de linhas alaranjadas mágicas, como se fosse uma espécie de vigas, tem uma porta bem atrás dele na imagem, e o braço esquerdo dessa versão do Visão aparentemente está estendido. Basicamente parece ser o precursor do que a gente viu nos trailers, porque a pose é muito semelhante. Ou seja, esse último trechinho eu não sei se é a criação do Visão da Wanda, aquele Visão que a gente vai acompanhando lá do episódio 1 em diante, ou se ele está se referindo a como esse Visão Branco é criado. A gente não sabe por que o Hayward está monitorando o Visão que a Wanda criou dentro do Rex, e o porquê que ele teria um outro Visão, visto que a Wanda entrou lá na base da Sword e roubou o corpo do Visão que a gente conhece, ou pelo menos o que a gente acha que é o Visão que a gente conhece. Então tem muitas informações que estão confusas, mas aparentemente o ator Paul Bettany já tinha dito que ele sempre quis contracenar com o ator que vai estar no final dessa temporada, e agora a gente basicamente descobre aí que o ator que ele sempre quis contracenar é ele mesmo. Só que numa versão diferente. Galera, lembrando que a gente tem essas fotos aí que são oficiais, e tudo isso vai ser verdade, eu não tenho como saber, vou saber amanhã depois que eu assisti o episódio, mas eu acho que é uma coisa muito importante para trazer aqui para o canal, e trazer especialmente para vocês. Galera, me ajuda a fazer esse canal crescer mais uma vez, se inscreve no canal, deixa seu comentário, isso é essencial para o YouTube aí propagar, levar o vídeo adiante para mais pessoas. Eu vejo vocês num próximo vídeo e valeu!